Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglory. Meu nome é Jeff Oliver e pessoal, seguinte. Essa nova atualização trouxe várias novidades. Mas uma das menos faladas é os pontos necessários para subir de nível na sua ranking. Vocês devem ter observado que agora tem uma numeração embaixo da sua barra de ranking. Isso ficou um pouco confuso porque você não sabe exatamente quanto ponto falta e quanto precisa para determinado nível de ranking, não é isso? Então nesse vídeo irei te ajudar. Irei mostrar aqui, nesse momento, todos os pontos necessários para subir em cada nível de ranking. Seja ele bronze, prata ou ouro, determinados níveis do 1 ao 10. Então vamos lá. Esses são os pontos necessários para você começar e terminar os níveis do prata ao ouro de todos os níveis. Vamos começar aqui pelo nível 1 de habilidade. Esses são os pontos do nível 2. Bom, agora vocês sabem exatamente quantos pontos vocês precisam para subir o seu nível. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito. Eu vou deixar essa tabela completa aqui embaixo na descrição. Ou então vocês podem simplesmente ir pausando o vídeo no momento que você quiser observar mais com calma cada número, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. Isso é muito importante e me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de vem glória aqui para o canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!